Aqui, ó, Monodiretoria, hein? Dando um rolezinho fantástico de monociclo elétrico nessa praia de São José da Coroa Grande, hein? Isso aí! Vamos aqui, ó! Monodiretoria, hein? Ó lá! Coisa linda e maravilhosa! Isso aí, garoto! Vamos que vamos! Praia de São José da Coroa Grande, hein? Show de bola! Alto padrão! Tamo junto! Diretoria!